Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson e não mais nada deixe seu like, se inscreve no canal, não custa mais de graça E hoje estamos aqui de novo com o Baal Hein, e hoje gente, a gente vai mostrar assim como proteger O seu palácio, a sua cabana, o seu barraco aí que você fizer, só algum alimento pra ele aqui na fricomida Mas é o seguinte, tá um dia chuvoso aqui, mas mesmo assim, nosso viki vai ter que trabalhar, rapaz Tem que trabalhar, como construir a picareta, o que seria a picareta, gente? Olha aqui, ó Essa picareta aqui, lembra? Quando a gente matou o boss, o primeiro boss, a gente vai ganhar uma galhada E ela que vai produzir a picareta, como você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Vou lá na pancadinha de novo lá, tá? Olha só, olha o que eu fiz com a picareta Olha o fosso que eu fiz, tá vendo? Pra que isso aqui, gente? É pra evitar a invasão, os inimigos tentam atacar você Então essa é a maneira de se proteger, tá? Vamos lá mostrar na pancada, o que eu ia pedir Tá chovendo feio aqui, viu? O clima é legal no Baal Hein, gente E isso aqui é bem temático, meu O negócio é... Isso aqui é aberto, tá bem tão protegido que minha casa Que eu não preciso me preocupar Bom, você vai fazer o que, gente? Ó, coloquei na minha barraca Bancada, né? Desculpa Coloquei na minha bancada Opa Vou pegar o Way aqui, ó E aqui, também, ó, no Craftar Olha só, vamos ver o que ele pede, ó Aqui, ó, picareta, certo? A bancada, ela veio um, tranquilo Dez madeira e uma galhada, tá? Então essa galhada você vai conseguir quando você mata o primeiro boss Show? Você construiu ela, equipou aqui, ó Estou no 5 E vou mostrar o que, como você faz E o bom que é o seguinte O que ele vai fazer? Ela vai quebrar pedra, rapaz Ela vai quebrar pedra Estou conseguindo aqui, ó Está aqui ativo Beleza? Olha lá Então vamos lá Vou ter que fazer um pequeno fosso aqui Eu construí um fosso pra, pra capturar inimigos Animais, na verdade, né? Fechei aqui Olha só Aqui, vou dar uma olhadinha aqui dentro Aqui embaixo Vamos ver se vai ter alguma coisa Rapaz, tá chovendo Tá caindo o mundo aqui, hein? O som é legal, né? Esse jogo tem um som bem feito Ó O que tá acontecendo, gente? Alguns animais Estão caindo aqui dentro, tá? Eu tô fazendo um segundo fosso Que esse daqui, ó Olha lá, olha lá O que aconteceu com o fosso, ó Olha que barato, ó Os inimigos estão ali, ó Meia janta Vou aqui, ó Vou descer Ó Vamos lá, vamos lá Vou pegar o rabo nele aqui, ó Eu imaginei, né? Serve tanto pra poder capturar animais Como o preso aqui, ó Que ele tava pegando Uma comida deles, ó Quanto pra você fazer proteção Porque eu fiz assim, ó Tá pra vocês aqui, ó O que eu fiz? Toda a volta Toda a volta eu acabei, ó Tá? Às vezes ele vai dar a volta Toda a minha cidade Tudo lá tá acabado Tá? Então não tem como eu invadir Tá? Por enquanto, né? E aqui que eu fiz Eu tô fazendo um fosso aqui, ó Pra literalmente capturar alguns inimigos Ou animais que vêm aqui, tá vendo? Aqui você vai clicar, ó Vou clicar, ó Vou aumentar, tá vendo? Ó Eu tô aumentando, ó Tá vendo? E tem uma maneira também De você pegar pedra, ó Vou colocar só pedra assim aqui, ó Pra você ver, ó Quanto mais você bater Ó, vou bater bem pequenininho aqui, ó Ó Pra você ver, ó Certo? Olha lá O que acontece? Quanto mais você bater aqui, ó Mais vai quebrar o fundo, tá vendo? Ó, beleza? Ó Isso tem um limite, tá gente? Eu acredito que tem um limite, ó Tá vendo? Olha lá Beleza? Vai cabucando aqui, ó Eu não vou fazer muito fundo, não Porque esse aqui vai ser um fosso Ó Cabuquei, tá vendo? Mais Vou cabucar mais, ó Mais ainda Olha lá Mais, ó Entendeu? Olha lá Mais O de proteção O que eu fiz? Eu fiz um bem fundo Que é pra se entrar troll O troll fica preso lá Beleza? Olha lá Pode ter um pouco mais Lá Aqui, ó Então, detalhe, gente Se eu fizesse aqui perto de um rio Tá? Olha só um buraco Fido aqui, ó Se eu fizesse aqui perto de um rio Ele vai fazer o que? Vai encher Ele vai Água vai entrar E vai encher d'água, tá? Eu tenho alguns lugares Que eu fiz uma Uma proteção dessa Na minha Cabanas, né? E acabou enchendo d'água Sem o lado bom Lá do ruim, tá? Então, essa é a maneira Assim, você tá usando, tá? Falou, gente? Deixa o link Esse vídeo curzinho É só mesmo pra poder fazer isso, tá? E aí Não esqueça de uma coisinha, gente Ó É Infelizmente, a picareta Ela gasta rápido Então, você acabou de Usar Não vai usar mais, né? Vem aqui, ó Tá? Vem aqui na sua Bancada E Usa o martelinho aqui, tá? Olha aqui, ó Como ela gastou Vai usar ali, ó Tá? Recupera Falou, gente? Essa aqui é a maneira Que eu consegui Tá fazendo uma Ó, o que eu fiz Eu fiz uma fossa, né? Um fosso Perto de um rio Ele vai estar enchendo de água E também serve pra um lugar Assim, mais afastado Pra capturar animais Você vai lá E eu tô conseguindo Falou, gente? Deixa o likezinho no vídeo E até mais, valeu E até mais Até mais E até mais